Olá, boa tarde, pessoal. Peço desculpas para vocês pelo atraso de cinco minutos, mas vocês vão entender o porquê já, já. A Neide, que é coordenadora do educativo do Museu Afro Brasil, adoeceu, pediu mil desculpas, mas não tem condições de estar aqui hoje. E aí ela mandou um representante muito à altura dela, que é o Márcio, que já esteve conosco, inclusive no Centro de Referência, na nossa primeira mesa redonda, já faz tempo, quando foi 2014, 2013, que nós fizemos um debate sobre museus que trabalham com identidade. E o Márcio veio representando o Afro Brasil naquela ocasião. Ele é assistente do educativo, então ele também pode falar deste lugar. Então, recomeçando, agora que eu já expliquei a ausência da Neide, vou retomar a proposta dessa mesa redonda. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Nós queríamos, há muito tempo, trazer essa conversa, essa reflexão. Acho que é uma coisa que está premente aí, sobre o papel do educador, sobre essa profissionalização, o que é essa profissionalização, a formação. Muitos de vocês, acho que estiveram aqui há um mês atrás, no dia 27, quando nós tivemos duas palestras, a da Rita Bendaglioli e da Valéria Lencar, trazendo um pouco o histórico deste trabalho do educador em museus. E hoje, então, seria uma sequência disso, que seria a discussão mesmo, o que é essa profissionalização, por isso a provocação de porsolar a profissionalização com o ponto de interrogação. Mas a ideia é uma discussão um pouco mais ampla mesmo, que é a questão da formação, do que é essa profissionalização, os prós e contras de uma coisa ou outra. E, para isso, nós pensamos em ter profissionais com papéis e também vivências diferentes e, ao mesmo tempo, iguais em relação a isso. Então, nós temos aqui hoje o Camilo Vasconcelos, que foi educador do MAI, você me corrige se eu estiver errada, eu tenho cola, mas nunca olho a cola, desculpe. Mas isso no sentido de dizer o papel dos iguais. O Márcio, como educador do Afro-Brasil, e a Amanda, que é e foi educadora em museus, no MAM, no MIS, e também em exposições temporárias. Continua nesse papel ainda. E o Camilo, ele tem o olhar também e a experiência da academia, não é, Camilo? Ele atualmente é o diretor da... Coordenador. Coordenador, desculpe. da pós-gradação entre unidades em museologia, da USP, sediado no MAI, não é isso? E também é professor da graduação, entre outras coisas, da disciplina de educação em museus. E o Márcio, então, também tem essa vivência do lado, dentro de um núcleo educativo, mais próximo a essa coordenação, como assistente, então um olhar também mais amplo para além do trabalho só do próprio educador. Quer dizer, ele tem esse trabalho do grupo também. E foi, então, por isso que nós escolhemos essas três pessoas, esses três profissionais, para a gente poder ter olhares diferentes, convergentes em alguns momentos e divergentes em outros, para a gente poder começar uma reflexão. A proposta é que eles falem de 15 a 20 minutos e que a gente deixe, no mínimo, uma hora para a conversa com todo mundo. Porque a ideia é essa mesmo, que a gente abra para todos nós aqui participarmos dessa mesa redonda. Está bom? Eu vou passar a palavra para o Camilo, depois para o Márcio e aí para a Amanda. Está bom? Pode ser assim? Então vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nas dependências do Museu do Futebol, convidado pela Marina, do Museu da Língua Portuguesa. Há tempo já venho acompanhando essas mesas, esses debates que vocês estão realizando, propondo no âmbito do patrimônio, da educação em museus, da museologia em geral. Dizer também que fiquei bastante contente com esse tema, com essa proposta dessa mesa. Prazer em rever muitas das pessoas que eu tenho contato, ou sejam meus ex-alunos lá na museologia, ou os alunos da graduação na USP. Agradecer a presença também dos educadores, que alguns aqui eu estou reconhecendo, dos museus paulistas, enfim. A Cristina, que é a nossa diretora, a Carla, que é a nossa colega lá no MAI, que vieram também nos prestigiar, fico muito contente também. Dizer que esse tema, eu acho que é um tema bastante... Saudar também os demais membros da mesa, a Amanda e o Márcio, do Museu Afro, que eu nunca tinha o prazer de conhecer. Dizer que, para mim, é um tema bastante rico falar sobre esse tema, porque eu comecei a minha carreira na museologia como educador de museus. Era aluno de História, da FEFELESH, USP, nos anos 80, e a Cristina era a minha orientadora. E eu não sabia o que era educação em museus, e eu acho que boa parte das pessoas que entram para trabalhar nos setores educativos dos museus têm uma leve ideia do que seja trabalhar com a questão da educação não formal em espaços museais ou em outros espaços, não apenas em museus, centros culturais, centros de memória, enfim, outros espaços, onde também a ação mediada está em cena. Então, quando eu fui trabalhar no MAI, na área educativa, para mim foi uma grande descoberta. Eu queria fazer História porque eu queria ser professor de História, atuar no ensino formal. E fiquei dois anos dando aula na região noroeste, aqui de São Paulo, como professor de História. E, ao mesmo tempo, fazendo estágio no MAI. Não era nem MAI na época, era um museu de pré-história Paulo Duarte vinculado ao antigo Instituto de Pré-História, que depois se incorporou ao MAI no processo de fusão em 89. Mas, para mim, foi uma grande descoberta, essa área de atuação. Ao final dos anos 80, começaram a surgir os primeiros trabalhos acadêmicos em diversas áreas de conhecimento. Vou tentar falar nos 15, 20 minutos, não vou estourar muito, Marina. Se eu estiver extrapolando, você me avisa, por favor. A gente começou a receber as primeiras dissertações de mestrado, tese de doutorado, a respeito da temática educativa em museus, ou da temática patrimonial, em sentido mais amplo. Então, começamos a ter diversos trabalhos acadêmicos, que a gente começou a ler, a questão da educação patrimonial começou a chegar, os textos a respeito dessa temática começaram a surgir, a gente tinha alguns grupos de estudo, eu comecei a atuar sob a orientação da Cristina na década de 84, 85, e comecei a atuar basicamente com o público escolar, que era o que mais nos visitava. A partir dessa realidade, a gente começa a entrar em contato, então, com uma outra área que não é o ensino formal. Então, nesse sentido, a gente começou a ter acesso às produções no campo da história, no campo da sociologia, da antropologia, da museologia, da pedagogia. As primeiras dissertações começaram a surgir na PUC do Rio de Janeiro. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu li foi da Vera Lencar, que falava sobre educação patrimonial em três contextos diferentes, e o que me marcou ao ler aquela dissertação é que ela tentava compreender se serviços educativos, ela trabalhou com três serviços educativos e três instituições museológicas do Rio de Janeiro, se essas instituições que diziam que desenvolviam o trabalho de educação patrimonial efetivamente trabalhavam nessa perspectiva. Então, o que era interessante do trabalho dela, que era um pontapé inicial das minhas leituras, era assim. Os educadores de museus que diziam que trabalhavam com educação patrimonial, ao ela fazer a pesquisa, ela percebia que não faziam educação patrimonial. E aqueles que não assumiam a linha de educação patrimonial faziam sem saber que estavam fazendo educação patrimonial. Então, os debates começam a crescer nesse momento. Então, começam a surgir trabalhos do Museu do Folclore, começam a surgir trabalhos da própria PUC do Rio de Janeiro, da Magali Cabral, ela fez sobre o... Acho que foi o Imperial de Petrópolis, se não me engano, mas discutindo metodologia de educação patrimonial, e diversos outros autores, que eu não vou lembrar de todos, mas começou a haver um boom de trabalhos nessa área. De pessoas que trabalhavam em museus e de pessoas que se interessavam pela área, mas que não trabalhavam propriamente em museus, nem tampouco eram educadores, necessariamente. Então, é só falar um pouquinho disso. Surgem esses primeiros trabalhos acadêmicos, em diferentes campos do conhecimento, com diferentes olhares, inclusive também na museologia, com propostas diferenciadas, como campos de produção de conhecimento. Então, com perspectivas também diferenciadas. Um, mais voltados para a relação museu-escola, outro, para a questão de definir uma metodologia de leitura dos objetos, dos bens patrimoniais. Outros, inclusive na área da física, a gente teve o trabalho do Alberto Gaspar, que também foi muito interessante lá, que trabalhou com centros e museus de ciência, tentando se aproximar dos princípios do construtivismo, do Vigotsky, e estabelecendo uma linha de trabalho educativo, pensando essa questão do construto do pensamento e da linguagem através do Vigotsky, e fez um trabalho muito interessante para ensino de física, em centros de física. Então, também essa era uma área que estava começando. Bom, e também alguns outros trabalhos que pensavam públicos não apenas escolares, o trabalho da Denise Grins, porque pensou públicos de famílias, o trabalho da Denise Studer, no Rio de Janeiro também, que fez na França, o trabalho da Luciana Sepúlveda, também discutindo a questão da mediação, o que era a mediação, o que era o ato de mediar, era um ato de comunicação, era um ato de reflexão, enfim, começaram a surgir alguns grupos também para discutir essa questão em museus e ciência, o grupo da Marta Marandino, com o GENF, Grupo de Estudos de Educação Não Formal e Informal, enfim, com vários olhares, com diferentes abordagens e tendências, inclusive no campo também da museologia. Se discutia se o educador de museus era um profissional que tinha que ter formação em pedagogia, ou em museologia, ou se devia ter nas duas áreas, ou se a própria reflexão na ação propiciava a conformação de um campo de pesquisas e de atuação, enfim, hoje as discussões estão se ampliando cada vez mais, a gente percebe que é uma área bastante... houve um boom de busca pela questão do perfil da atividade do mediador, quer seja em museus, quer seja em centros culturais, em exposições, nas bienais, eu acho que as bienais também tiveram um papel muito importante para ampliar essas discussões, não apenas os museus, paralelamente aos museus, mas também as bienais, os centros culturais, memoriais, enfim. Começaram a surgir empresas que ofereciam possibilidades de mediação em grandes exposições, internacionais ou não, então isso acabou ampliando as possibilidades e as discussões e as perspectivas e reflexão a respeito desse campo de atuação. O que mais? Hoje há uma discussão que a Marina nos propôs de pensarmos a respeito dessas questões. Como é que a gente pode pensar a profissionalização do educador de museus? Então, eu colocaria para a gente pensar juntos quais seriam essas possibilidades. Vocês estão pensando na profissionalização do educador de museus. Eu quero lembrar também que pensar em profissionalização do educador de museus também traz algumas questões fundamentais para a gente pensar. Ao que eu conheço, só existe um curso de profissionalização, que é um curso do Rio de Janeiro, recente, que formou a primeira turma em março de 2016, que tem apoio do Ibram e que uma das principais pessoas que estão à frente é a Magali Cabral, com uma instituição privada do Rio de Janeiro, não sei se ela é privada ou se é pública, mas é um instituto de ensino superior do Rio de Janeiro. Eu fui olhar os principais trabalhos que foram pensados, os principais trabalhos que foram defendidos. fizemos um curso de especialização de 360 horas. Eu acho que a gente tem que pensar nessas questões. Se é viável um curso que forme educadores de museus, especificamente, para a gente não cair em certas armadilhas, do tipo, a partir do momento em que se cria um curso de especialização, se vocês pedem a profissionalização, e aí tem a questão jurídica, profissionalização implica em um profissional que vai atuar, que vai ser reconhecido e que vai ter documentos legais para poder exercer essa profissão. Se isso não vai acabar sendo uma camisa de forças para vocês poderem exercer a profissão, portanto, um campo que é amplo, que podem ter diversos profissionais, o campo das artes, da história, da antropologia, da museologia, se isso se criando um perfil específico de educador de museus, se não vão, a partir daí, exigir diplomas legais para você exercer a profissão. Durante muito tempo, a gente padeceu em São Paulo por conta da museologia, que havia uma reserva de mercado muito grande de Rio e Bahia, porque só podia exercer a profissão quem era graduado, ou mestrado, ou mestre doutorado na área. Como só tinham dois cursos de graduação durante muito tempo, então só havia essa possibilidade de se formarem museólogos no Rio e na Bahia, com exceção de quando a profissão foi regulamentada, quando aí quem tinha cinco anos de trabalho pôde também ser registrado. hoje nós já temos outros cursos de pós-graduação, nós no MAI, com mestrado, também formamos museólogos, mas eu trago a experiência e a importância do olhar também do museólogo, que já é uma profissão regulamentada há mais de 20 anos, há 30 anos já, 31 anos, foi 85, 84, 32 anos. Então, a partir daí, os nossos alunos também que fazem museologia também podem ter o olhar da educação, obviamente, como também de outras áreas da museologia, mas no nosso caso, a gente tem que pensar, então, se vocês querem a profissionalização, e se vale a pena a profissionalização de uma carreira específica para atuar como mediador de museus ou de centros culturais, enfim, que curso vocês estariam pensando, em que formato? É graduação, especialização, pós-graduação, pós-graduação, estrito-senso, lato-senso, quais seriam os conteúdos, o formato, obviamente, a gente sempre pensa que esses cursos devem ser interdisciplinar, pluri, inter e multidisciplinares, não tem sentido ficar nas suas casinhas quando a gente trabalha com a mediação do patrimônio, em situação. eu vejo que a possibilidade do educador de museus, cada vez mais, como um profissional reflexivo no campo da museologia. Então, para isso, eu trago a experiência que nós temos lá no MAI. Quando eu olhei nas monografias de especialização do Rio de Janeiro, eu fui olhar, e eu vi que as monografias que foram ali defendidas podem muito bem estar no campo da museologia. Aliás, elas dialogam exatamente com o campo da museologia, porque nós também atuamos nessa interface, com certeza, do patrimônio com a sociedade. É a nossa matéria-prima, é o nosso campo básico. Então, a gente sabe que a área de formação em museologia é recente, no campo da pós-graduação. No Rio de Janeiro, ele tem dez anos de mestrado, cinco doutorados. Nós temos quatro do PPG MUS, que é um formato específico nosso, porque ele é interdisciplinar. Ele reúne os quatro museus da Universidade de São Paulo. O MAI é a sede e reúne o MAC, o Museu Paulista e o Museu de Zoologia. Portanto, ele oferece um amplo espectro de quem quer atuar nesses museus, com diferentes olhares, museus de história, museus de antropologia, museus de arte, museus de ciência, e diversos aprofundamentos. Por exemplo, pensar questões de gestão museal, questões de documentação museológica, de espografia, de educação. Agora, com a nova linha que nós criamos, que a linha é mais voltada para a preservação do ponto de vista da questão física dos objetos. E isso tem a ver com a própria ampliação dos cursos de graduação que a gente tem tendo no país a partir da era Lula, onde se criou um programa nacional de museus, e a ampliação dos cursos de graduação, também trazendo novos profissionais, aumentando essa possibilidade de formação na área de museologia para os profissionais nessa área que estão interessados em se aprofundar. Então, o nosso curso foi criado em 2012, como mestrado acadêmico. A Cristina capitaneou essa formação, a concepção dessa proposta, que foi aprovada pela CAPES. Então, como eu falei, reúne o corpo docente dos quatro museus da universidade, numa visão plural e ampliada do que é o profissional de museus, dentro da realidade do que é o museólogo no país. Fundamentalmente, ele tem uma perspectiva interdisciplinar, como eu já disse. O nosso viés principal, o conceito principal que permeou a concepção desse projeto é o conceito de curadoria, pensando naquele ciclo completo de atividades relacionadas ao acervo, que não privilegia só o especialista, mas todas as pessoas que lidam com o acervo nos diferentes momentos da cadeia operatória, quer dizer, desde a produção do conhecimento, desde a pesquisa sobre o acervo, mas na documentação, na gestão, na conservação, na espografia e na educação. Portanto, é uma visão bastante ampla e é um formato bastante original e único no país. Ele se delineia em três linhas de pesquisa. A primeira é a história dos processos museológicos, coleções e acervos, voltado para a historicidade dos museus, das coleções desses acervos. E um projeto de pesquisa, que é a história dos museus, coleções e exposições. A segunda linha, Teoria e Métodos da Gestão Patrimonial e dos Processos Museológicos, que é essa voltada fundamentalmente para questões de comunicação museológica, espografia, educação, estudos sobre comunicação, público e recepção, e gestão, fundamentalmente, são esses os subprojetos dessa linha de pesquisa. E, recentemente, que se incorporou ao nosso projeto, a salvaguarda, que é a linha 3, salvaguarda do patrimônio cultural e coleções museológicas, com um projeto de pesquisa chamado Caracterização Físico-Química e de Bens Culturais, que foi com a incorporação de duas professoras, a professora Dalva Faria, do Instituto de Química, e a professora Marcia Rizuto, do Instituto de Física, pensando questões de preservação de acervos e dos seus diferentes suportes. Nós temos alunos que vêm de diferentes áreas, história, geografia, sociais, museologia, vêm alunos de museologia do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul também, artes plásticas, psicologia, e da Bahia também, psicologia e engenharia. Tive uma aluna que defendeu o mestrado recentemente, que veio do curso de engenharia agronômica de Piracicaba, que fez um excelente trabalho, pensando áreas de conservação ambiental, como possibilidades de serem tratadas com eco-museus, como museus e território, melhor dizendo, fez um excelente trabalho, foi super elogiada na defesa do mestrado, que é a Marília Guerra, nome dela, alunos de letras, de administração, geologia, etc. Bom, nós já tivemos 40 alunos que defenderam o mestrado, e as áreas que mais tiveram procura foram justamente as áreas de gestão e de comunicação museológica, entendendo a expografia e educação. Alguns trabalhos também que foram para a área de museus, memória e identidades também, que estudaram, por exemplo, casos pontuais de propostas expositivas e que foram trabalhar a questão da memória e da identidade dessas propostas museológicas. E temos duas disciplinas obrigatórias, por enquanto, uma para cada linha, faltando ainda criar uma terceira para a terceira linha de pesquisa, que são as disciplinas que eu ministro junto com a Cristina e com a Marília, Xavier Arcuri, a Museologia e Aspectos Teóricos Metodológicos, e a disciplina da linha 1, que é a História dos Processos Museológicos, Coleções e Acervos, que é do professor Paulo, professor Isabel Landim e professor Ana Magalhães do MAC. Atualmente temos 25 disciplinas letivas e 16 professores. Então, aí, uma referência de algumas das nossas disciplinas, rapidamente, para vocês darem uma olhada nessas disciplinas que a gente oferece, pensando que é um programa que reúne quatro museus, a universidade, os quatro museus diferentes, com diferentes tipologias de acero. Então, temos também os alunos de pós-doc, que também oferecem disciplinas, que é uma exigência da CAPES, temos alunos do pós-doc da CAPES e da FAPESP, realizando o pós-doc no MAI. Então, eles são obrigados a oferecer uma disciplina, tanto de pós-graduação como de extensão, para compor o projeto de pesquisa que eles desenvolvem. Enfim, temos uma professora de fora, que é a professora Margarete Lopes, que é professora aposentada da Unicamp, que também veio e se incorporou ao nosso projeto, fora da universidade, eu digo. Agora, temos também a professora Clarissa da ECA, que veio trabalhar com questões de turismo. A professora Márcia, de risulto da física, a professora Dalva, que eu já me comentei, com processos de composição e reatividade de patrimônio material. Temos um convênio internacional com a Universidade Nacional da Colômbia, onde eles também têm um mestrado em gestão do patrimônio. Aqui, a gente recebe alunos de lá, para fazerem estágios no MAI, e a gente também pode trocar experiências, dando aula no curso deles, é um curso de mestrado Lato Senso. Enfim, temos projetos de pesquisa, publicações, intercâmbios, discente e docente, estágios, simpósios. Temos atividade que é o simpósio de pesquisa em museologia, que acontece a cada dois anos, o próximo é em 2017, no segundo semestre. Estamos em andamento com a publicação das melhores teses, de 2014, 2015 e 2016, em inglês, para serem hospedadas no nosso site. E as nossas perspectivas futuras é a criação do doutorado para 2018, se tudo der certo, porque tudo está tão indefinido nesse país, que a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, mas a nossa perspectiva de criação do doutorado para 2018, inclusive para atender a demanda de todos os alunos, não só os mestres já formados, mas outros, de outros estados do país, de outros estados, que queiram se profissionalizar na área da museologia, enfim, se juntarem a nós nesse campo de reflexão, e perspectivas também de estabelecer novos convênios internacionais e, dessa maneira, trocar muito a produção que, nesse campo da museologia, e eu penso especificamente no Brasil e na América Latina, está sendo tão fértil nos últimos tempos. Então, eu deixo isso como questão, para a gente depois abrir com os debates, com os outros colegas, questões desse tipo. Profissionalização, ela vem em que contexto, para responder a que demandas, por que a gente está fazendo esse debate hoje, a respeito, nesses momentos atuais, sobre essa questão, se a profissionalização, quais são os problemas que ela pode trazer e as vantagens, qual seria o formato que vocês estão pensando nisso, nesses cursos, e qual deve ser, por exemplo, quais são os pontos positivos e negativos que a gente possa ver de uma profissionalização que a gente tem que se dedicar, se deter muito em pensar em que direção que ela poderia ir. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões nesse momento, porque implica necessariamente questões jurídicas e que, por experiência, a gente sabe que algumas vezes, ao invés de ajudar, acabam ingessando a atuação do profissional. Então, eu estou aberto depois para a gente fazer os debates. Obrigado pela atenção de vocês. Gente, boa tarde. Eu me chamo Amanda Cuesta. Tem algumas pessoas conhecidas no caminho, profissionais que a gente já se encontrou trabalhando, ou em seminários, ou em outras situações de formação continuada. Eu sou educadora desde 2002, mas eu atuo em museus e instituições culturais desde 2009, e, de 2012 para cá, eu sou o que chamam de educadora formadora ou supervisora de ações educativas, ou assistente de coordenação, ou qualquer outra nomenclatura que vocês conhecerem, que, a cada momento, a gente muda mesmo. Essas nomenclaturas, elas são muito baseadas no contexto do lugar, de onde você está, e, neste momento, eu estou nesse lugar em que o professor citou, oferecendo trabalho de forma autônoma, trabalhando com essas empresas que oferecem serviços de educação, ora para museu, ora para centros culturais e espaços de cultura, memória e lazer. Eu vou falar desse lugar, desse lugar de educadora, de educadora formadora, e de alguém que se pergunta o tempo todo se eu tenho realmente uma profissão ou se eu estou nesse momento de ter a função de educadora. Eu sou graduada em História, pós-graduando em Gestão Cultural. A Gestão Cultural veio nesse processo de assistenciar coordenadores, então, você sabe que a sua graduação não vai dar conta de algumas demandas, mas eu posso dizer que a minha formação como educadora se deu, como muitos de vocês aqui, na prática, em exposições temporárias, com escolhas muito pontuais, de repertório, e rodizei, como muitos de vocês, em vários educativos para conhecer propostas, enfim. E é desse lugar que eu acabo falando mesmo. Bom, eu vou retomar uma discussão que a Valéria Alencar fez com vocês no outro encontro, e aqui é um breve, brevíssimo, íssimo histórico, sobre a presença de educadores em museus com enfoque principalmente nessa ideia de formação. Tudo bem? Então, a ideia aqui não é falar historicamente da presença do educador. É só pontuar alguns momentos em que a gente precisou sistematizar ou fazer um levantamento do que deveria ser contemplado na formação daquele educador. Lembrando que a gente está sempre dentro de um contexto específico e o educador vai ter uma formação muito baseada no lugar onde ele está. então, chama a atenção aqui, a Valéria Alencar vai aparecer muito na pesquisa aqui, porque ela foi quem desenvolveu uma pesquisa no mestrado, pensando bastante nesse ponto, e é uma pesquisa recente, de 2008, e que a gente utiliza bastante nas formações continuadas dentro de museus e centros culturais. Então, vou chamar de Val, mas a Valéria, ela pontua que na década de 30, a partir da década de 30, essa busca por entender a relação entre museu e escola, ela vai fomentar essa ideia de formação. Aí, vamos chamar de tudo quanto é nome, serviços educativos, enfim, e começa uma movimentação para tentar entender quem é esse interlocutor e, a princípio, entre museu e escola. Em 1939, o Venâncio Filho, ele vai organizá-la no Rio de Janeiro, essa conferência para pensar na importância da educação em museus como instituições educadoras por excelência. Então, apesar de a gente falar um pouquinho do início do século passado, a gente está numa discussão bem recente. Algumas coisas ainda reverberam bastante na nossa prática. Em 1947, o MASP, aqui em São Paulo, vai trabalhar, vai pensar efetivamente nesse tipo de atividade. Então, essa figura. E aí, gente, orientador, monitor, para refrescar a memória, eu trago um recorte do Cruzeiro de 1947, e não é à toa. O Cruzeiro era de propriedade dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand. E aqui, vou ler muito rapidamente para a gente pensar um pouquinho o que seria esse interlocutor entre o museu e o público. Nesse caso aqui, já pensando nesses públicos, não só na escola. O Museu de Arte de São Paulo vai ser, antes de mais nada, uma escola. Então, o MASP tinha essa, pensando um pouquinho na Lina, essa ideia de museu escola. Para que o público visitante seja orientado e iniciado com segurança nas noções básicas da arte. Existem os monitores de que falamos no início dessa reportagem. Isso quer dizer que, diante de um quadro qualquer, o homem do povo, que passou a semana mourejando nas fábricas ou nos balcões, escrevendo estatísticas ou curvado sobre livros, não se sentirá sozinho, entregue às suposições e às tentativas de adivinhação. Enquanto nos grandes museus do mundo existem, para informar o público, apenas cicerones, gente sem o necessário preparo, que repete ano após ano as mesmas palavras, os mesmos slogans, os monitores do Museu de São Paulo, os monitores escolhidos entre artistas, pintores e desenhistas, saberão entrar nos detalhes técnicos e históricos das obras e explicar, por exemplo, a diferença entre as coroas dos santos nos séculos XIII e no século XVIII. Então, aqui, essa figura que vai mediar, que vai ser um interlocutor, mas, ainda assim, muitos deles formados pelo próprio casal, e que vai ter como foco a tradução. Em 1953 até 1962, aí eu só esqueci de colocar que é na Bienal, o MAM, ele vai organizar os cursos de formação dos educadores. Por que eu coloco monitores aí, entre parênteses? Porque era assim que eles eram identificados. Em 1958, a Valéria Alencar, ela indica na publicação da Regina Monteiro Real, o Museu Ideal de 1958, a Real indica o seguinte. Alguns conservadores e naturalistas devem especializar-se em pedagogia e vice-versa. Alguns educadores devem tomar parte nas atividades dos museus para organizar cursos e conferências, orientar visitas guiadas, dar atenção especializada aos escolares, preparar gráficos, selecionar material técnico ou reproduções para escolas e instituições com gêneres. Chama a atenção que, nesse ponto, a minha discussão se pareia um pouco com a do professor quando a gente pensa que a educação está, sim, muito próxima da museologia. E chamo mais atenção ainda ao curso técnico em museologia. Estamos falando de profissionalização, estamos falando de pensar em uma área que se profissionaliza. E no curso técnico de museologia oferecido pela E-Tec Parque da Juventude, no segundo módulo, o estudante vai lidar com 100 horas de mediação em museus. Então, o que seria isso, professor? É uma coisa que me ocupa um pouco. Em 1970, a gente observa o crescimento dos setores educativos, mas ainda muito vinculados com os conteúdos escolares. E aí, passado cerca de 20 anos, a gente começa a pensar no quanto as mega exposições impactam na formação, na sistematização da formação do educador. E, quando eu falo formação aqui, eu estou falando da formação continuada, aquela que acontece dentro das instituições ou enquanto ele tem algum vínculo como educador, como mediador. Então, em 1995, a exposição na Pinocoteca do Rodin vai chegar a receber 150 mil pessoas. E esse fenômeno das filas, que acaba surpreendendo bastante tanto a comunidade museológica quanto a própria população paulista. Em 2000, a gente observa a amostra do redescobrimento do Brasil, lá no Parque Ibirapuera, como um marco que vai pensar essa sistematização da formação continuada. Então, os números aqui são importantes. Cinco meses de duração de formação, ocupou três prédios, promoveu o adiamento da 25ª Bienal, contratou 250 monitores, aqui monitores. O curso de formação chegou a 150 horas e teve coordenação da professora Miriam Celeste Martins. A Valéria Alencar, no seu mestrado, ela vai, chamada o mediador cultural depositado lá na Unesp, de orientação da professora Regiane Coutinho, ela vai indicar que, para ela, na pesquisa, durante esse processo no mestrado, ela encontra três tipos de formação. Ela vai sempre balizar com a pedagogia, mas ela indica que temos, então, a inicial, a continuada e a permanente. A formação inicial, do ponto de vista da Valéria Alencar, é essa formação, pensando no educador, a formação acadêmica. Fiz a provocação do curso técnico, porque esse rapaz que faz, ou a moça que faz o curso técnico, ela, no caso de museus, hoje, ela não teria, em educativo, um local para trabalho, mas ela seria acolhida, obviamente, na assistência de um museólogo. A pesquisa da Valéria Alencar, esse levantamento foi feito depois pela professora Regiane Coutinho, em um artigo, ela indica o seguinte, que, em 2008, 70% dos graduados haviam concluído cursos na área de artes e afins, então, fotografia, cinema, publicidade, teatro, moda. 22% cursos na área de ciências humanas com maior concentração em história e 8% em outras áreas. Algumas coisas, obviamente, mudaram, mas eu considero essa pesquisa recente e percebo uma crescente dos cursos não só de história, mas ciências sociais, filosofia e outras áreas, inclusive teatro. Mas é importante pensar que o que se aproxima em dados do que temos hoje, uma grande contingência de educadores oriundos das áreas das humanidades e, muitos deles, das áreas artísticas. Bom, o que ela entende como formação continuada é ela nomeia como essa formação que se dá dentro do espaço em que ele faz o seu trabalho. E é nesse lugar em que eu estou hoje. Sou uma educadora em formação continuada e promovendo formação continuada. para ela, chamando Fusari, diz o seguinte, que é possível discutirmos objetivos, conhecimentos, métodos e ações e avaliações. Não que isso não aconteça na formação inicial, mas há uma transposição desses conteúdos, desses termos, para a formação continuada dentro do espaço que não é o espaço da academia. e também chama a atenção, pensando na autoformação, que os educadores, eles vão se encontrar em encontros formais ou informais. Quando eu chamo de encontro formal, são esses momentos de estudo em que a gente separa mesmo, supervisão, coordenação, para que eles se encontrem, conversem, façam seus debates. E tem os encontros informais, que são conversas muito importantes que acontecem nos cafés e nas idas para casa, que dão conta de ansiedades, dão conta de recortes necessários para o trabalho e entendimento da sua própria prática. Na formação continuada hoje, amparada e pensando muito no que temos hoje, no que foi sistematizado por profissionais como Ana May Barbosa, profissionais, inclusive, pesquisadores, as teorias de Paulo Freire e de Ui, que foram incorporadas a partir dos 90, com mais afinco, a gente tem, dentro da sistematização da formação continuada hoje, eu trouxe alguns termos, é óbvio que isso se altera de acordo com o contexto de cada museu e centro cultural, mas, basicamente, a gente vai falar de assuntos, os assuntos em exposição de arte, acervos, histórias dos museus, artistas, mediação, tipos de público. Então, são coisas que a gente precisa se ocupar na seleção de texto, na busca de profissionais especialistas nesses assuntos para auxiliar os educadores nas suas formações em loco. Os formatos, então, encontros regulares, encontros esporádicos entre educadores, supervisores, coordenadores, horários de estudos, que é fundamental para essa formação continuada, então, voltado para interesses específicos, já que a gente fala de um contingente de educadores de formações diversas e com recortes muito específicos, e acompanhamento devolutivo e devolutivas de visita. Chamo a atenção, só voltando um pouco, só um instantinho, gente, que de 30 a 2000, começa a pensar na necessidade de um profissional que mediasse conteúdos presentes nas exposições dentro de uma lógica inicial de relação entre museu e escola, isso de 30 a 40, e democratização das artes e da cultura, e aí pensando em final de 1990 e 2000. As grandes mostras contribuíram para sistematizar a formação continuada na prática de educadores com o objetivo de melhor preparação. A discussão sobre função do educador promove a revisão da nomenclatura, então, a gente começa a repensar se somos guias, se somos orientadores, monitores, mediadores, educadores, arte-educador ou arte-educador, que é uma discussão mais recente. Bom, as reflexões sobre formação continuada de educadores, seminários e dentro dos próprios educativos nessas conversas informais, fortalecem a ideia de mediação, bastante reforçada pela abordagem triangular da Diana May Barbosa, e Paulo Freire e John Dewey são referenciais para discutir a prática educativa, evocando as seguintes premissas, experiência vivida pelo educador, o caráter autoral da mediação e a emergência de uma formação sólida para que o educador tenha segurança na sua atuação. A professora Regiane Coutinho, ela nos provoca bastante, isso é muito levado à formação continuada, para pensar muito que a gente deve se perguntar qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual a intenção desse trabalho e por que a gente está ali. São coisas que ela pede para que a gente pense com bastante acuidade, porque são questões que permeiam muito o nosso trabalho, principalmente na atuação com o público. E aí retomo uma figura já um pouco bastante tomada por nós, que é o Larossa, que vai pensar essa ideia da experiência. Eu não vou ler tudo, não se assustem, a gente não vai ficar retomando a experiência novamente, mas é importante, sim, na formação continuada, espaços para olhar, para escutar, pensar mais devagar, para elaborar e ser sensibilizado e, de alguma maneira, trazer qualidade para os encontros que promovemos entre educadores e público. Aqui eu trago uma experiência pensando em formação continuada no Sesc Belenzinho, numa formação que acontece hoje, inclusive. eu não sei se dá para vocês verem com bastante detalhe, vou tentar aproximar no Ctrl+, a gente vê se melhora um pouquinho. Bom, aqui a gente tem um exercício sobre, pensando em pesquisas, propostas educativas dentro de uma formação que acontece em três momentos. Então, a gente tem uma exposição de nove meses, uma exposição que foi solicitada para o Sesc, ele abriu um edital, a gente tem o Paulo Miada, do Instituto Tomio Itaqui, curando uma exposição de arte contemporânea e nós estamos no terceiro momento. Nesse terceiro momento, a gente já reavaliou uma série de propostas desenvolvidas, a gente já reviu algumas pesquisas e os próprios educadores encontraram nos seus próprios pares suporte para que desenvolvessem seus próprios trabalhos. em alguns momentos, a sua formação inicial foi disparadora, como, por exemplo, Diálogos Étnico-Raciais, que é uma pesquisa específica de três educadores desse projeto. Só que esse projeto, essa pesquisa que veio da academia, da Universidade de Guarulhos, do curso de filosofia, ela se transformou porque nós começamos a conversar com esses educadores para pensarmos um pouco nessa ideia de conflitos étnico-raciais presentes nas expressões artísticas. Então, houve um... Tanto a experiência acadêmica desse educador quanto a experiência em mediação sofreram uma mudança considerável. Então, a ideia de formação continuada vai ter pensamentos em todo o processo de construção desse educador que não necessariamente continuará trabalhando em espaços de mediação cultural. Bom, e a Valéria Alencar indica a questão da formação permanente. Então, para ela, é algo duradouro, que permanece no tempo. Então, esses cursos, seminários, a própria graduação posterior, seja ela em qual área for, se for um complemento ou se for em comunicação, em museologia ou mesmo em arte e educação. Bom, e aí, falando de profissionalização, para encerrar um pouco essa provocação. Em muitos momentos, no lugar de onde eu falo como educadora, eu me pergunto se eu não estou, neste momento, na função de educadora, na função de supervisora. existem muitas questões que me fazem pensar se eu já sou uma educadora profissional, uma profissional, nesse status jurídico. Eu sempre tenho que ter uma outra função, eu não consigo, eu preciso de complemento financeiro, porque a gente não tem uma estabilidade financeira. Existe a questão da transitoriedade, então tem questões muito fortes relacionadas a políticas públicas, a diminuição dos educativos, enfim, tudo isso vocês já conhecem bem. Uma exigência de aperfeiçoamento contínuo, então, só um minutinho, gente, que eu acho que ouvi um blackout. Mas não preciso do PowerPoint. Então, assim, há uma necessidade de aperfeiçoamento contínuo, como cursos livres, pós-graduação, línguas, entre elas, livras. E eu penso que hoje a gente está numa transição entre função e profissão, que não sei se vai acontecer. Me sinto na função de educadora, por entender que é um lugar vulnerável. Me sinto... Penso que, para entender como profissão jurídica, é preciso pensar em categoria, garantia de direitos e melhor entendimento da nossa atuação. E, para entendimento dessa nossa atuação em museus, é necessário envolver na discussão todas as pessoas que trabalham com o público. Curadores, museólogos, todos esses que têm contato com a comunicação do acervo para o público. Então, hoje eu não consigo dizer para vocês que tranquilamente me sinto... Consigo dizer que estamos num processo de profissionalização concluído, organizado, e penso que, juridicamente, a gente ainda não alcançou esse status. Ainda me vejo numa função de educadora. Eu acho que, por enquanto, é só. Tudo bem, gente? Prazer, Márcio. Vocês perceberam que, de fato, eu fui aquele jogador convocado, quer dizer, tinha ficado fora da lista, né? De convocados. Aí, o craque, ele se machuca, eu venho para jogar a final e tenho o desafio de fazer o gol. Eu fiquei sabendo no meio de e-mail que eu participaria dessa mesa. Mas está melhorando, porque há pouco mais de 15 dias teve um evento no MASP sobre histórias da escravidão, um evento internacional. E aí convidaram o Emanuel, o Emanuel mandou eu ir, né? Mas foi um mês antes, teve um tempo, agora estão duas horas de antecedência. O próximo, eu vou ir num lugar e, no lugar, eu vou ficar sabendo o que eu vou falar. Mas tudo bem. Acho que, pensando as informações que a Amanda e a Camila já trouxeram para a gente, e o meu lugar de fala nesse sentido, fazem eu pensar, primeiro, necessariamente o Museu Afro Brasil, mas como um estudo de caso, porque eu creio que algumas questões que estão acontecendo no Museu Afro Brasil, no educativo do Museu Afro Brasil, são, em alguma medida, reflexos desses dilemas ou questões que estão colocadas para os educativos de forma geral. Eu, por exemplo, sou formado em psicologia, mestre e doutorando em psicologia social, e vou trabalhar no Museu Afro Brasil justamente por ser especialista no debate sobre relações raciais. E o Museu Afro Brasil, em alguma medida, quando surge, e eu quero pensar nesse primeiro momento, o educativo e a instituição. Qual é o lugar que o educativo ocupa na instituição? No segundo momento, eu quero também debater o debate da função, ou se nós temos uma função ou se já temos uma profissão. Mas o Museu Afro Brasil, ele surge num contexto de uma lei ligada à educação, que é a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Tanto é que a lei é implementada, é uma lei nacional. Ela é implementada em 2003, 2004, surge o museu. Havia, obviamente, um projeto que é histórico em relação à necessidade de um museu daquela característica. Não há uma invenção do Emanuel Araújo ou dos atores que estavam envolvidos naquele contexto. É um debate antigo, inclusive do movimento negro. No entanto, esse longo debate do ponto de vista do movimento negro, do ponto de vista da conjuntura nacional, da atuação do próprio Emanuel como artista, como curador, como colecionador, enfim, todos esses fluxos culminam em 2004 com o surgimento do Museu Afro Brasil. E, nessa situação, o educativo do Museu Afro Brasil tinha uma função estrutural. A Marina participou, em grande medida, desses momentos. o educativo tinha uma função estrutural, porque era um museu que assumia eticamente, politicamente, uma discussão de enfrentamento a um tema que é um tema da sociedade brasileira, que é um tema de enfrentamento ao racismo. Era um museu que assumia esse compromisso e que assume ainda hoje. Portanto, é um primeiro momento onde você tem um núcleo de educadores extremamente especializado. grandes pesquisadores da temática das relações raciais nas suas mais variadas vertentes, da história da África e as suas múltiplas discussões, da história da arte no Brasil, a perspectiva, usando o termo do Emanuel Araújo, a mão afro-brasileira, o debate da historiografia da escravidão, o debate do pós-abolição, enfim, você tinha especialistas, mestres, doutores que atuavam no Museu Afro Brasil num contexto de criar paradigmas. Era uma situação que o museu assumia para si enquanto espaço museológico, não só uma discussão, que não é só, mas uma discussão técnica, pensando mediação, pensando público, mas todas essas questões submetidas, em alguma medida, a esse grande debate. esse processo, e eu entro praticamente no final desse momento, e eu entro no final desse momento porque, a partir da minha turma, que é uma turma que é dos anos, final de 2008, 2009, nossa, já faz tempo, não estou achando que estou tão novinho no museu, já faz um bom tempo que estou por lá. Essa turma que entra em 2008, 2009, é uma turma que vai acompanhar uma transição, uma transição que é, não necessariamente mais educadores que são grandes especialistas, você não tem mais os mestres, os doutores no Museu do Brasil trabalhando no educativo, você começa a ter final de graduação, início, término de graduação, primeiro ano de término de graduação, continuavam pessoas focadas na temática, iniciação científica, início de mestrado, mas há uma transição, e é uma transição que se dá por uma determinação material. Tudo que é sólido se desmancha. Há uma transição salarial, há uma transição salarial que acaba, em alguma medida, fazendo com que essa ideia inicial, quase que de um plano de carreira, você tinha, inclusive, faixas de educadores, esse plano salarial acaba ruindo, você acaba tendo uma unificação do lugar de educador. se você tinha o educador sênior, o educador pleno, neste período, desse primeiro momento, desse projeto de um educativo com uma vocação de assumir um compromisso nas mais variadas esferas, tanto do ponto de vista de formação, seja para professores, que era uma demanda premente, seja da atuação com setores sociais, grupos de vulnerabilidade social, movimentos sociais, mas também no campo das artes. Tudo o que a gente entende que um educativo tem como uma missão na atual conjuntura a fazer, no Museu do Brasil, nesse primeiro momento, você tinha necessariamente, portanto, para essas funções sociais do educativo, um plano de carreira interno. Há uma transição, uma unificação, a condição de educador. A partir daquele momento, todo mundo entrava como educador. um salário unificado. E aí, nesse momento, a gente começa a perceber um processo de transição mais continuada. Mesmo os grandes especialistas estavam no museu, em algumas condições, por uma condição pontual. Ainda que trabalhar no museu, para muitas pessoas que eram pesquisadores da temática, era um momento importante passar por lá, acabou essa transição por um lugar mais pontual, uma passagem pontual, quase que qualificando o currículo para avançar e trabalhar em outros lugares, em geral, em universidades. É interessante observar a trajetória dos educadores do Museu do Brasil. O Museu do Brasil é bem novo, tem pouco mais de dez anos. essa primeira geração que eu pego o final, em geral, 80% a 90% são professores universitários. Diferente da geração que é a geração que eu entro, que é uma geração que agora se aloca em outros educativos, transita para outros educativos. Mas me parece muito marcante, diante da crise, o processo de crise, e os museus tendo que pensar nas contingências, o lugar do educativo. E aí eu penso que a gente não pode fazer essa discussão da profissionalização da educação descolada da discussão da educação de forma geral. Nós não estamos distantes dessa discussão. Muito pelo contrário, ela está muito colocada para a gente. E aí as metáforas são pertinentes. Acho que todos, ou já ouviram falar, ou conhecem a Carolina Maria de Jesus, a escritora, que para a gente é muito importante lá no Museu Brasil. A ideia do quarto de despejo, educação como quarto de despejo da sociedade. Todos os problemas jogam para a educação resolver. Então, o problema familiar tem que dar conta na escola, formação, enfim. Nós, no educativo de museus, não estamos descolados desse debate de educação como quarto de despejo. Tem que resolver todos os problemas. E, nesse sentido, diante da crise, as opções foram repensar o educativo. E repensar o educativo quase um educador toiotista polivalente. porque, nesse momento, teria que dar conta de todas as coisas que sempre teve que dar. Formação de professores, atender os grupos e os mais variados grupos, das crianças de cinco anos aos pós-docs especialistas, no caso do Museu Brasil, especialistas em história da arte, história da África, enfim. mais distante de uma discussão efetiva dessa condição material de ser educador. Salário. Salário, propriamente dito. Mas não só salário. O lugar ocupado na instituição. E aí eu finalizo essa primeira parte, pensando nesse lugar na instituição. em que condições, por exemplo, a gente ocupa para discutir as novas exposições? Qual é o lugar do educativo nesse lugar, discutir as novas exposições? Qual é o lugar do educativo diante dos desafios, por exemplo, de pensar... Tem contingências? Quais são possibilidades de saídas, inclusive econômicas, cursos, trabalhos externos? Em que momento o educativo poderia ou pode ser chamado para esse lugar? E, por fim, já entrando no segundo aspecto, pensando a profissionalização, o Museu of Brasil, e não só o Museu of Brasil, os educativos de forma geral, a gente tem, diante desse vácuo político, crises são momentos de verdade. E eu acho que é necessariamente um lugar profissional que a gente tem que reivindicar, pensar direitos, pensar as condições de trabalho, mas tem um segundo aspecto, que é o lugar político. qual é o lugar político do educativo diante dessa crise que nós estamos enfrentando e os museus estão enfrentando. Se é o educativo, o quarto despejo, mas é também o educativo que tem um lugar muito interessante na instituição, porque está com o público, mas também tem que entender a perspectiva curatorial, tem que entender minimamente das discussões técnicas de museu, ocupa um lugar interessante. Então, me parece também fundamental uma discussão nesse sentido, e eu finalizo, pensando qual é o nosso lugar político nessa discussão de profissionalização, porque a profissionalização também vai imputar a gente uma condição de categoria. E aí, companheiras e companheiros, usando a terminologia clássica, qual a parte que nos cabe nesse latifúndio? Nesse sentido, nós também temos que fazer uma ampla discussão desses projetos ético-políticos dos educativos. Bom, é isso. Obrigado. O Márcio trouxe algumas coisas muito importantes também para serem pensadas. Enquanto você falava da questão estrutural, do papel do educativo no Museu Afro-Brasil, eu participei do começo do Afro-Brasil, exatamente nesse momento que o Márcio falou, e vejo um caminho inverso do Museu da Língua Portuguesa, porque no Museu da Língua Portuguesa também o educativo era estruturante. era a proposta do nosso diretor, e a gente caminhou nesse sentido. E, neste caminho inverso, nós chegamos no nó que você falou. Nesse momento de virada de 2015 para 2016, era exatamente essa questão, que os educadores tinham já uma... a grande maioria deles, embora muitos chegassem também no primeiro trabalho e tudo mais, tinham essa expertise de ser estruturador no trabalho, no museu como um todo, mas todos tinham o mesmo salário, ainda um salário baixo, nesse sentido, que foi o caminho inverso do Afro-Brasil. Então, a gente estava chegando no ponto onde começou o Afro-Brasil, e estávamos num nó, porque veio a crise ainda para piorar a situação. Bom, acho que tem bastante coisa para a gente discutir aqui. Já há muita coisa para pensar. desde a questão da formação mesmo, como foi colocado, da diversidade, da multiplicidade de áreas, como o Camilo trouxe também, e, para além disso, as questões políticas mesmo, e o que seria essa profissionalização, e também na questão legal. Ontem, só para complementar, trazer mais um dado para a discussão, eu participei no Rio, da conferência que houve, Museus para quê? Que foi bastante interessante. Vai ser disponibilizado, a partir do começo de dezembro, no site do Bridge Council. Vale a pena vocês assistirem. Também o nosso, o anterior já está no YouTube, eu já coloquei hoje no Facebook o canal, o link, e esse daqui também vai para o ar. Mas, enfim, lá, conversando com educadores do Rio, pessoal da REN, do Rio de Janeiro, eles estavam colocando, e a gente falando da mesa de hoje, muitos queriam estar aqui, participar, uma das colocações foi, já tem um grupo grande no Rio, em outros lugares do Brasil, de RENs, que já estão mais estruturadas, pensando numa associação de educadores de museus. E a questão que eles mesmos colocam é, bom, mas se a gente fizer uma profissionalização, o que seria essa profissionalização? É o nome na carteira, mas para se manter essa riqueza de um educativo multidisciplinar? Bom, mas e daí? E aí como é que vai fazer quando fizer a associação? Quem é que vai se associar? Se não existe a carreira ou o profissional, a carreira não, desculpem, o profissional de educador em museus, quem vai estar nessa associação? Como é que ele vai justificar? Então, são questões legais que muitas vezes a gente não passa pela nossa cabeça, mas que, ao mesmo tempo, traz o pensar sobre toda a questão anterior, como o Camilo e a Amanda trouxeram aqui, para além da importância política, que também foi muito bem colocada pelo Márcio. Então, isso foi só para completar o pensamento do pessoal do Rio também. E agora está aberto para vocês, para perguntas, provocações, reflexões, e temos esse tempo todo para isso. Bom, Marina, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo título dessa mesa, que eu acho que é bastante pertinente. E, professor Camilo, Márcio e Amanda, obrigada. Eu, como educadora, tenho uma questão que me... Eu sou educadora desde 1998, educadora do ensino não formal, e eu acho que essa mesa contribuiu muito para uma provocação que eu me faço o tempo todo, e faço com a equipe e com os gestores de museu, que é pensar nessa profissionalização, se ela tem a ver com... se ela implica em títulos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em uma equipe grande, em uma diferenciação de salário, em uma equipe... A gente já teve momentos aqui no museu em uma equipe de 16 educadores, aí tem educador que só tem a graduação, mas tem educador que já tem mestrado, ou aquele educador que é bilingue, e todo mundo ganha no mesmo salário. Aí, uma discussão de... Então, vamos ter educador 1, educador 2, vamos fazer uma diferenciação. Por um outro lado, eu penso, isso implica realmente em título ou em experiência, porque a gente trabalha com o subjetivo. E, muitas vezes, um educador pode ter muitos títulos, como eu já encontrei vários no meu caminho, e ele não tem essa sensibilidade do olhar de lidar com essa subjetividade que é tão bonita dentro da nossa profissão. E, por um lado, outros, alguns educadores que não têm experiência, ou que nem tiveram experiências anteriores, que estão começando, mas que têm uma sensibilidade incrível. Eu, por exemplo, estou há 18 anos, eu sou graduada, não tenho títulos, e entendo que é a minha profissão, é a minha vida ser educadora. Então, eu não sei se isso é uma pergunta, é uma provocação, mas eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês pensam em relação a isso. Bom, boa tarde. Agradecer aos colegas da mesa que trouxeram o debate para a gente. Eu queria retomar uma fala do Márcio. A gente se conheceu poucos anos atrás. A minha pesquisa de mestrado foi no Museu Afro-Brasil. Pesquisei a ação educativa do Museu Afro-Brasil. Então, me lembrei de você. E aí, quando você comenta a questão da formação do educador e do reconhecimento, que, sem dúvida, é um trabalho que implica um salário. E aí você discutiu a questão do início do grupo dos educadores, a questão da formação, a questão da diferenciação. E aí eu traria aqui uma questão, pensando até no próprio curso de formação de educadores, que foi aberto agora recentemente no Rio de Janeiro. Então, eu não conheço a formação inicial dos egressos do curso, mas fico eu pensando em qual seria a condição de entrada desses profissionais num museu hoje. E aí eu falo da minha própria experiência. Sou graduada em História, meu mestrado é em Educação e sou doutoranda em Educação. Eu desejaria ter uma experiência dentro do museu desde a graduação, que é o que ocorre hoje com os educadores de museus. Eles se formam na prática, como a Amanda comentou, e durante a graduação. Então, hoje, eu, como doutoranda, cheguei até a me inscrever em alguns processos seletivos. Mas eu acho que é um pouco claro que eu não vou ser aceita. Porque existe uma questão de salário e existe uma questão de formação. E aí até comentando, o título é importante? Sem dúvidas, se você pensar na questão da formação. E, infelizmente ou felizmente, o título implica no reconhecimento salarial. E aí, pensando nisso, a gente tem alguns museus aqui representados, até que gostaria de ouvir dos próprios museus, se já houve algum debate com relação a isso. Quer dizer, se chegar um profissional, eu estudo Educação e Museus desde a minha graduação. Então, não tenho essa experiência de trabalhar dentro do museu. mas, hoje, por conta da minha formação, será que eu conseguiria um espaço em algum educativo de museu? Ou como educadora, ou, enfim, com qualquer outro cargo relativo à educadora, à educação em museus? E aí pensar também um pouquinho sobre a própria questão da formação do educador. Pensar nesse educador de museu, que é um especialista, porque ele conhece os conteúdos da exposição, isso, sem dúvida, acho que ele precisa desenvolver isso. Mas, por outro lado, os processos de mediação, até que ponto isso também faz parte da sua formação? Não simplesmente de conhecer o conteúdo, mas os processos de mediação desse educador com os diversos públicos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco dos palestrantes. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor. Eu sou do Museu de Arte Popular de Diadema. Atualmente, eu sou responsável, coordenador responsável por todo o museu. A minha colocação, e também a pergunta, vai muito de encontro que a sua última moça, a Isla, a Isla colocou, e também da Renata, essa questão de titulação, porque envolve questão salarial. O meu pensamento vai de encontro da Isla na seguinte questão, da especialização do profissional educador, se ele deve ou não conhecer a fundo das coleções e o acervo do seu museu. Por quê? Porque hoje existe uma rotatividade muito grande de mão de obra, principalmente em órgão público. Os museus públicos, pequenos ou grandes, eles ficam refém das políticas de determinados partidos. Então, entra um secretário, muda completamente o quadro e assim vai. E também pelas grandes exposições, exposições itinerantes. Então, que tipo de educador seria esse? Se ele vai trabalhar numa instituição fixa, um concurso público, é uma situação. Mas, infelizmente, no Brasil, a tendência aponta uma outra situação, o fim do serviço público e os fins dos concursos, que está dado. Então, por exemplo, o Diadema recebeu muitas exposições do Museu Afro Brasil. Só que, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de formar educadores ou monitores para aquelas exposições. E o Museu Afro Brasil, acho que ele não teve condições também de mandar educadores. Então, ficou uma situação assim, meio a capenga. Mas, nós fomos, a cidade se beneficiou muito com as exposições do Museu Afro Brasil, que, em certo sentido, também trabalhou no sentido da educação da cidade. Então, são essas as minhas questões. Bom, respondendo a primeira pergunta, ou pelo menos tentando me aproximar disso, como eu falei no começo, a minha formação é na prática, eu estou me pós-graduando agora, tenho muita vontade de fazer um mestrado em acervo fotográfico, em museologia. mas, neste momento, optei pela gestão por estar inserida na gestão cultural, de alguma forma. Então, bom, as questões da titulação. A gente está numa profissão, eu considero, sim, uma profissão, não sei se ficou claro na fala, às vezes um ofício, mas trabalhei no Museu da Imagem e do Som e sentamos uma vez com a diretoria para discutir desvalorização salarial, que em cinco anos foram 30% de diferença na média salarial dos museus estaduais em 2010. A gente chega muito nessa lógica do mercado, obviamente, de que temos a graduação, temos a pós-graduação, temos uma segunda ou terceira língua, temos outros saberes desenvolvidos também na prática, como fluência em libras, conhecimento em acessibilidade em museus, enfim, todos vocês conhecem bem, quem atua diretamente em museus sabe disso. O quanto nos é cobrado uma atualização dos conteúdos. Já trabalhei em educativo, que teve titulações diferentes, me questionei em alguns momentos, sim, ao mesmo tempo, cheguei à assistência de coordenação sem o mestrado, o que também fui questionada. Eu não cheguei a conversar isso com a Marina, mas fui muito questionada pelos parceiros, como assim você não tem o mestrado e está na assistência de coordenação cuidando de formação? Eu levei essa angústia para a professora Cristina Rize, que tem uma formação na prática muito consolidada, e ela disse isso, Amanda, é uma profissão recente, com questões muito relacionadas à educação, como o nosso colega já disse, com uma desvalorização salarial considerável, também é um dado da própria educação, e que a gente tem uma obrigação constante de militância dentro do local de trabalho. O diálogo, por mais conflituoso que seja, ele precisa acontecer. designar quem é que ganha mais por experiência, a gente vai ter que entrar nessa lógica mercadológica e definir direito quais são esses critérios. Isso varia muito, como disse o nosso colega do Museu Afro, de museu para museu. Alguns museus que eu trabalhei, a variável era ter uma especialização relacionada ao acervo, que era o caso do Museu Afro no começo. Então, a variável do MIS era porque mudou a gestão, mudou o secretário e mudaram os valores do salário da média, que era considerada a nacional, que não leva em consideração a desatualização salarial de algumas regiões. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que é isso. Precisamos partir de algumas questões bem palpáveis mesmo para avançar nessa discussão dos educativos, aí sim, nas mais variadas esferas. No que diz respeito à qualificação ou à forma de pensar essa remuneração, não é só... Pelo menos no Museu Afro Brasil, a Marina tem uma experiência mais concreta, porque ela estava nesse período, mas não era só... Quando eu cheguei, por exemplo, não era só a questão da titulação. Você tinha educadores que tinham uma experiência... O plano de carreira pressupunha tempo de instituição, tempo de trabalho e titulação. A variável era mais complexa. Então, acho que é bem possível equacionar não só a titulação, é bem possível você partir também de pressupostos como experiência. Até porque, enfim, a gente sabe que na prática o educador que, por um lado, tem uma larga experiência, ele pode ser muito mais qualificado que uma pessoa que simplesmente tem titulação e que, por outro, o inverso também é verdade. Então, tem um desafio que é típico de uma profissão. A partir do momento que a gente quer discutir profissionalização, essas questões vão estar colocadas. pensando em geral na universidade, a gente tem, mesmo nas universidades boas, eu tive a sorte e o acesso a boas universidades. Mesmo nessas boas universidades, você tinha profissionais, professores maravilhosos e professores que ocupavam a mesma profissão e que, enfim, a gente não via a mesma qualidade. Então, eu acho que, ao profissionalizar, a gente vai ter que enfrentar esse debate. E ele vai ter essa contradição, que é uma contradição do mercado de trabalho formal. Essa é a contradição. Todas as profissões passam por esse mesmo dilema. Um arquiteto que faz dele, um arquiteto competente, anos de profissão, a quantidade de formação que ele fez, a soma de tudo isso, o know-how no mercado de trabalho. Então, tem mais essa questão, portanto, para pensar. E aí, agora eu lembrei, eu lembro também, enfim, da sua chegada, eu lembro bastante. em um dado momento, de fato, aí você, pensando na condição de, na coordenação, os cálculos são, diante de um currículo, quanto tempo essa pessoa vai ficar aqui comigo? Olha que loucura, é quase matemático, mas, ao investir nesse profissional, quanto tempo ele vai ficar aqui? Por ter esse currículo, talvez ele não fique aqui muito tempo, ou por ter esse currículo, mas ter que ficar atendendo. Porque, veja bem, às vezes, a gente sempre brincava lá no Museu Afro Brasil, porque era uma galera muito, muito especialista, tinha uma galera, sei lá, especialista nos dogons, na porta senufo. Então, ia para ficar contando que África não é um país, é um continente. Imagina, você está na USP fazendo uma discussão do alto nível abstrato para chegar e atender diariamente pessoas que você vai ter, e é uma questão, vai ter que ficar falando que África não é um país, é um continente. Tem pessoas que pancam isso por saber que é uma questão ético-política da profissão e do momento que você está inserido. Tem pessoas que, enfim, preferem o espaço universitário para o espaço do debate mais amplo. na hora da seleção, esses cálculos precisam ser feitos. É pragmático, infelizmente, é isso. Você tem que fazer uma conta porque você tem que gerir uma vaga diante das demandas da instituição. Não são só... Tem uma série de determinações. Tem implicações, portanto, da ordem burocrática, da ordem econômica. a gente não vai conseguir se esquivar desse debate. Tem avanços, ônus e bônus. Acho que é isso. Quando eu comecei a carreira de educador, na USP, nós tínhamos o perfil de educador, ele não era um específico para educador de museus. Ele era... Existia o perfil de... Era especialista em algumas das atribuições, de algum dos momentos da cadeia operatória da museologia. Você tinha um especialista em museografia de exposição, você tinha um especialista em documentação, tinha um especialista em documentação, conservação, exposição, e tem um de apoio à pesquisa. O educador, ele era educador para trabalhar tanto nos museus como nas creches, como na escola de aplicação da USP. Na descrição do perfil, havia um item que dizia que ele podia trabalhar também em museus com a questão da mediação. Eu não sei muito como é que está hoje porque não estou acompanhando mais isso. A Carla pode falar melhor, porque parece que tem até uma discussão de desaparecimento da figura, da função do educador no nível técnico e nível superior na USP. O que também nos preocupa muito, porque o que vai acontecer? Então, veja, também havia uma carreira específica para pensar a educação onde dentro do perfil havia museu. Lá no finalzinho era museu, junto com a creche. A gente sabe que as creches estão sendo completamente desmontadas na Universidade de São Paulo. A gente não se sabe o que vai acontecer com a escola de aplicação. E a gente continua lá resistindo nos museus. Bom, então, a questão da formação, como falou o Márcio e a Amanda, é fundamental pensarmos nisso. A gente tem que lidar com uma quantidade tal de conteúdos, mas a gente não está preocupado apenas com o conteúdo daquele acervo. Quando a gente atua com as exposições de arqueologia, de etnologia, de história, de artes plásticas e qualquer área de conhecimento, a gente também tem que dominar aquele conteúdo, aqueles conceitos principais, mas também tem que entender o que é aquela instituição, no caso, esse é um museu, o que é essa instituição hoje, no século XXI, existem diferentes tipos de museus, mas também entender um pouco como é que aquelas coleções foram formadas, chegaram a formar aquela instituição e também princípios pedagógicos, como é que a gente estabelece um processo de mediação com um grupo que você nunca viu, que provavelmente você nunca mais vai ver novamente, quando você fala da mediação no espaço dispositivo. Agora você tem outras possibilidades de outras atuações, de outros perfis, trabalhar com produção de materiais, enfim, formação para professores, para outros públicos, em busca de novos públicos e tudo isso, inclusão social, acessibilidade, todas essas temáticas. Então acho que a nossa formação é muito multi, ínter e puridisciplinar. Então o que me preocupa um pouco nessa questão da profissionalização é colocar em caixinha. A caixinha diz o seguinte, o profissional, o educador de museu tem que ter formação em... Ele vai ter formação em quê? Em arqueologia, em etnologia, na graduação, em artes plásticas? Ele vai ter que ter formação em museologia? Ele vai ter que ter formação em pedagogia? E quais são os conteúdos curriculares que ele vai ter que ter? Quem não tiver além daquilo, daquelas caixinhas, ele vai poder exercer a profissão? Mas e a experiência? Como falou a Yalee. A experiência é fundamental. Eu aprendi ser educador de museu, sendo educador de museu, atuando lá durante 20 anos. e pensando perspectivas de mediação no espaço positivo, em formação de professores, em pensar materiais pedagógicos, pensar na questão da inclusão, nessa prática. Claro que depois você vai se aprofundando, vai lendo os trabalhos acadêmicos que vão surgindo e você vai, quer dizer, você vai pensando no momento da atuação, uma coisa bastante no processo, um profissional de que... Mas, enfim, o que eu trouxe para vocês pensarem é que a museologia também pode ser um canal fundamental de formação para pensar também processos educativos em museus. Nesse sentido, a formação tem que ser pensada de uma maneira ampla, interdisciplinar, e não estabelecendo... Porque aí, quando vem a coisa jurídica, aí não tem jeito, tem que ter o conselho, se você não tiver a carteirinha do conselho, você não pode agir à profissão, aí tem aquele outro que quer caçar você, que você não pode falar em nome de... Então, começam a ter essas coisas políticas que o Márcio se referiu aqui. E quem é que está levando essa discussão? É importante saber quem é que está levando, com que interesse, por que isso hoje? Por que se expandiu tanto que os museus não conseguem mais dar conta de manter serviços educativos sistemáticos? Então, todo mundo sai e oferece trabalhos de mediação para qualquer exposição que venha, para todas as exposições que venham, qualquer que eu digo no bom sentido. Não é demérito. Mas, enfim, é importante a gente ter isso em pauta. Por que a gente está discutindo isso hoje? Tem a ver com o mercado de trabalho? Esse mercado está em expansão? Há uma possibilidade de ele se fechar? Os museus podem entrar em um processo de recessão muito grande, porque acompanham o que está acontecendo na política, na política cultural do país, na política macro do país, será que a gente vai poder voltar, a gente vai ter um retrocesso? Ou a gente vai continuar em um avanço? Eu acho que a gente está em um avanço muito positivo. Vamos torcer para que ele continue. A gente sabe dos cortes, o que está acontecendo, essa PEC, o que pode acontecer na área de educação e da saúde, e como o Márcio falou, eu também concordo plenamente com ele. A gente é sempre colocado como política salvacionista. Não, a gente não é salvacionista, a gente é profissional. e tem que estar atuando junto com quem está pensando nas exposições, com os especialistas, enfim, tem que estar sempre nessa... Porque são profissões recentes no país, são profissões que chegaram agora. A gente não está falando dos museus europeus, está falando dos museus da América Latina, onde essa questão, e cada vez mais esses profissionais da América Latina estão pensando em se profissionalizar e atuar nessa perspectiva e trocar experiências. Porque, e ao mesmo tempo, a gente tem uma produção que é muito fértil nessa área de conhecimento. Então, quando se formam essas redes de educadores de museus, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia e tal, a gente tem que entender para onde a gente está caminhando com essas proposições. Não pode ser algo que a gente acabe dando um tiro no próprio pé. Então, eu sempre coloco isso para a gente saber onde a gente está caminhando, o que a gente está querendo. Isso é importante, entendendo o contexto que a gente está vivendo agora. Nesse sentido é que eu quis pontuar a minha fala. Obrigada, boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu atualmente trabalho no Museu Casa Guilherme de Almeida, mas já estive em diversas instituições aqui em São Paulo. E acho que é mais uma reflexão do que, já que a mesa propõe isso, mais uma reflexão do que uma pergunta mesmo. Fiquei pensando aqui enquanto vocês três estavam falando, ótimas falas, um pouco sobre os museus que já nascem na contemporaneidade com o educador sendo um corpo dentro desse museu. O museu existe e o educativo é estrutural na concepção inicial do museu. Então, o Museu da Diversidade Sexual, o Museu Afro e outros museus tantos que estão nascendo já com o ser educativo lá dentro. E nos museus, eu já trabalhei nos dois tipos de museus, e nos museus que precisam incorporar ao seu ser um núcleo de ação educativa ou um educativo. Então, a própria instituição também precisa lidar com um membro que lhe é colocado posteriormente. Quantos museus nunca tiveram educativo e precisam ter ou desejam ou querem ter, e aí ele precisa se relacionar com aquele membro que lhe é colocado ali. Então, é diferente de você pensar um museu que nasce com essa função estrutural e como você enxerga esses educadores lá dentro, e num museu que, de repente, se vê na necessidade e, a partir da necessidade, compreende e entende que é preciso ter um educativo. E, mais do que isso, para além disso, pensar como é o educador que está nesse tipo ou naquele tipo de educativo. Então, para a gente, isso para além da profissionalização também, é um pouco pensar o educativo como um corpo, como um membro de um outro corpo que está atrelado à museologia. Então, eu fiquei pensando um pouco isso, como é que os educadores se veem, e um pouco da fala da Iale, que é, apesar do não título ou da não categoria ou da não profissionalização, o tanto de educadores profissionais que a gente tem trabalhado durante... Eu estou há 10 anos na área, a Iale está há 20, aí tem mais experiência do que eu, mas tantos de vocês estão há mais tempo, mas o quanto... Não estou dizendo que eu sou a favor da não profissionalização. Como o Camilo disse, a profissionalização traz problemas e traz benefícios, mas, apesar da não profissionalização, da carteirinha, da associação, do sindicato, o tanto de qualidade e de gente que tem trabalhado como ser político nas instituições. Então, acho que a gente lida com gente, isso que o Camilo falou é muito legal, que o Márcio falou, que é se o sujeito que a Isla falou, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas você está disposto a sentar no chão e lidar com aquela pessoa como gente? É isso, se você está no doutorado, no mestrado, na graduação, ou está no primeiro ano, mas está disposto a sentar no chão para fazer aquele trabalho, acho que aí a gente está falando de educador, e acho que isso é o cerne da questão para a gente. Acho que é um pouco isso, pensar nesses problemas e ir para além da profissionalização. É só uma reflexão. Meu nome é Marcos, eu sou técnico em museologia, atualmente eu estou trabalhando no Museu da Obra Salesiana no Brasil, aqui em São Paulo. E aí ouvi o professor Camilo falar dessa questão dos cursos de graduação em museologia, ouvi a fala da Amanda, que veio citar a questão do curso técnico em museologia. Me veio essa... meio que uma angústia e, ao mesmo tempo, também uma sensação meio que de prazer por ter feito o curso técnico de museologia, que acabou me proporcionando a entrada para trabalhar em museu. E aí eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês analisam essa questão do curso técnico de museologia aqui no estado de São Paulo, já que a gente não tem um curso de graduação, somente um curso de pós-graduação e um curso de extensão, que atualmente está sendo feito na Faculdade de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Como que vocês analisam essa questão do curso técnico de museologia para quem quer entrar nesse ramo de museus? Seja como educador, seja como curador, enfim, técnico. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido. Boa tarde a todos. Meu nome é Karina, sou educadora do Museu de Arte Sacra. Eu queria colocar algumas questões também para a gente pensar junto, que também são anseios meus de encontrar respostas e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente discute profissionalização, não necessariamente a gente está discutindo regulamentação. Acho que a gente pode discutir isso de formas diferenciadas, de formas separadas. Eu tenho várias ressalvas em relação à profissionalização, mas eu acho que falta muito a gente discutir o que seria a regulamentação da categoria. Eu acho que a regulamentação ela justamente situa um campo no âmbito das políticas públicas. Isso nos confere muito mais força política, força profissional, e inclusive nos situa dentro das instituições. O que somos nós diante desse corpo mais amplo que é a instituição? Qual é o nosso papel de educador? Porque tem muito isso. Às vezes eu percebo em muitos espaços, inclusive nessas discussões em Meso de Bari, etc., que muitas vezes os educativos dos museus não são necessariamente compreendidos pelas instituições onde eles estão situados. Me parece que existe em muitos espaços um abismo muito grande para compreender que o papel do educador não é só atender o grupo. Existe toda essa formação prévia, existe toda uma formação posterior, inclusive a pensar captação de público, inclusive a pensar difusão de público, difusão de projetos educativos e tudo mais. Então existe todo esse pós que às vezes fica muito nos bastidores e isso não é percebido enquanto parte do papel do educador. Então eu acho que é uma questão pessoal, que eu venho discutindo com vários outros colegas também, em relação a gente fomentar mais essa discussão do que a regulamentação. porque pensando também que estamos, como nós colocamos em diálogo também com a educação formal, como o Márcio pontuou, eu acho que tudo está muito atrelado. Eu acho que muitas vezes a gente acaba também nos percebendo enquanto algo complementar a educação, e eu não acho que seja algo complementar, eu acho que é outra coisa, que está situado nisso, está andando em diálogo com a educação formal, mas não é simplesmente um complemento. E eu acho que justamente a categorização, a regulamentação da categoria, tanto da força política para esse campo, mas para a própria educação formal. O que a gente tem percebido com os cortes da FDE, com os cortes do recreio nas férias, com esses cortes todos em relação ao que é levar essas crianças e adolescentes das escolas públicas para dentro dos museus, o quanto tudo isso também não está atrelado com a desvalorização do que seja o trabalho da educativa em museus. Não, vamos nivelar por baixo, porque isso não é tão importante. Então, eu acho que essa é uma... é algo muito importante para a gente discutir, e a gente também precisa pensar, se não é necessariamente a profissionalização, o caminho que a gente acha interessante para isso tudo, se não é a profissionalização, mas o que seria a regulamentação? E aí a gente precisaria conceitualizar o que é o educador, o porquê dessas tantas nomenclaturas, o porquê que tem tantas instituições onde as pessoas que exercem o papel de educador continuam sendo chamadas de monitores, de orientadores, etc. O porquê que em algumas instituições a pessoa que exerce o papel de coordenador é chamada de educador. Enfim, eu acho que isso é muito importante a gente conceitualizar, criar esses conceitos mesmo e padronizar esses conceitos, mas padronizar também levando em consideração as especificidades dos espaços onde estamos atuando. Discutir esse papel do educador ou do mediador ou do monitor, enfim, em uma exposição temporária, em uma bienal, ou em um lugar de longa duração, com a serva de longa duração, é diferente. Existem pontos comuns, mas a gente também não pode anular as especificidades. Isso também precisa ser posto. Então, eu acho que existem vários desafios e que não necessariamente é pelo caminho da profissionalização. Eu acho que todas essas questões benéficas que a profissionalização traria, mas que também tem todas as outras questões muito problemáticas da profissionalização, elas podem ser contempladas por essa regulamentação da categoria. E aí a gente precisaria discutir mesmo o que é essa regulamentação, o que é o papel do educador, como situar um educativo no âmbito das instituições, que são instituições muito diferentes. Acho que é basicamente isso. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu sou Marina, sou educadora do CCBB. E a minha consideração é sobre agora que está começando, os educadores têm uma formação mais diferenciada na questão da graduação. Antes era mais história, mais cursos mais tradicionais, mais artes. E agora está crescendo essa área da primeira formação dos educadores. E eu sou um fruto disso. Eu venho da área do turismo e do lazer, que é um curso ainda mais novo, tem dez anos, recém-completos. E, na minha experiência com educativos, eu fui uma das primeiras, ou um dos poucos, que veio dessa área do turismo. Então, assim, ainda sofre... Não sei se preconceito seria a palavra certa, mas ainda há um receio, tanto pelo que a Karina disse, pelo perfil do museu, então, talvez um perfil do aluno que analisa o turismo e o lazer não encaixa naquele perfil daquele museu. Mas eu vejo como fruto dessa ampliação da formação do educador que ainda existe esse freio. Não queremos alunos de história por causa do perfil X daquele museu. Queremos alunos de artes plásticas por causa do perfil daquele museu. Se eu não tivesse uma formação prévia em artes plásticas, eu não teria uma oportunidade como educadora em certos museus que já tentei, já fiz entrevistas e tudo mais. Então, essa é a minha consideração. A gente pensa nessa regulamentação da profissão, mas também os próprios museus ainda se seguram nessa questão da ampliação do que é o que deixa de ser o perfil do educador. Queria começar com a pergunta do Marcos, que pede para a gente fazer um breve comentário a respeito desses cursos técnicos de museu. Veja, eu tenho muito pouco contato com esse perfil desse formando em curso técnico de museus. Nessa disciplina que eu ministro de graduação, que chama-se Educação Patrimonial, lá na USP, que é aberta para alunos de todos os departamentos e faculdades que têm interesse. Alguns alunos das E-Techs têm nos procurado. Tem até o Diego, o ano passado a gente teve mais duas alunas. Eu percebo que, se há um curso que tem essa preocupação, ele não foi criado à toa e está respondendo a alguma demanda do contexto que a gente está vivendo. O que eu tenho percebido é que eles sentem falta de algo mais, eles querem se aprofundar em alguma das questões que eles têm nesses cursos técnicos e que procuram a gente para ver se realmente são alunos que têm 18, 19, 20 anos que estão querendo definir um perfil e fazem esses cursos de graduação para ver se realmente é nessa linha que eles estão querendo atuar profissionalmente. Ou para fazer um mestrado, alguma coisa assim, uma graduação, enfim. Então, eu tenho aceitado os alunos que fazem as E-Techs na minha disciplina tranquilamente. E tem sido uma resposta muito positiva. Porque a gente vê, acho que quando a gente faz um curso, quando a gente tem uma disciplina de graduação, é justamente nisso que a gente tem que apostar. A gente tem que fomentar esses processos de discussão com os alunos. Eles têm sede de descobrir um pouco esses campos. E a gente tem que, cada vez mais, demonstrar que possivelmente também pode ser uma área de atuação. Uma área de reflexão, de atuação, de experiência, enfim, tudo isso. Como a sua nome é, a Marina falou também da questão do turismo, a gente tem sido procurado por alunos de turismo, de lazer, do curso da DEACH, que também encontram na possibilidade do museu mais uma forma de atuação. E, recentemente, a gente tem sido procurado também pelos alunos de educomunicação. Aqui está a Adriana também, que nos procura, e tem a Mariana também, que nos procurou. Então, eu acho que essas disciplinas são os laboratórios muito legais que a gente tem de optativa lá na USP, que a gente oferece no campo dos museus, porque a gente pode ter acesso com esses alunos, saber o que está acontecendo lá fora também, e o que eles estão trazendo para a gente, e o que a gente pode dar de evolutivo para eles. Porque eles também estão procurando a área de atuação. E aí eu concordo com você também. Será que a questão de profissionalização passa para a questão da regulamentação da profissão? Será que a gente não está se adiantando muito antes de pensar em questões mais básicas? Entendimento do que é o museu, do que é a instituição. Como é que ele pode sobreviver nessa política de desmantelamento das instituições públicas que a gente está vivendo? E que outro museu pode surgir disso? E como é que a gente pode continuar resistindo no interior das nossas instituições? Eu estou bastante contemplado com a resposta e as demais foram reflexões que eu concordo e compartilho. Também. É muito bom falar entre pares. É fundamental, seja pares acadêmicos ou não. Mas, enfim, eu acho que eu consigo colaborar nessa questão em algumas questões. O técnico em museologia foi um curso criado a partir de uma demanda do CISEM para a profissionalização das pessoas que já trabalhavam em museus do interior. Então, isso em si já aparece de uma forma um pouco descontextualizada da realidade de educativos de museu. Se a gente for pensar... Vocês estão muito bem adequados, em termos de ementa, não necessariamente em vagas, na assistência aos museólogos. Mas, todas as vezes que recebemos uma pessoa técnica em museologia para enquadrá-la em ação educativa, mesmo estágio, é bastante complicado, porque já foi decidido, foi convencionado que o profissional que vai trabalhar em museu ou ele é um graduando ou é um graduado, em áreas de, geralmente, humanidades. Em relação às formações que vão se ampliando, a gente precisa entender que, de novo, é uma área nova, que começou com especialistas, por isso que eu trouxe aquele recorte, artistas mediando e tudo mais, voluntários, inclusive. Não eram pagos. Muito nessa lógica dos museus internacionais, que ainda fazem isso, muitos deles. E eu acho que uma coisa mudou, e posso afirmar, nas assistências que tenho feito, tenho trabalhado com, inclusive, recrutamento de profissionais, não só a formação, é que a geração de coordenadores mudou. Então, a forma como eles encaram esse profissional e as suas especificidades também mudou. Então, houve, sim, uma abertura considerável. Aqui no Museu da Língua, inclusive, temos turismólogos. Olha lá, um, dois, já. Em relação às questões mais políticas, é um lugar de militância. Eu acredito que, sim, a profissionalização é uma pauta, só que a gente precisa garantir o que a gente já conquistou. Seis horas de trabalho, horários de estudo, a nossa formação respeitada, e um diálogo mínimo com os comunicadores de acervo. Estou generalizando aí, mas não há necessidade de citar, efetivamente. Mas todos somos responsáveis pela comunicação em algum ponto. A academia nos ajuda muito, ela nos atualiza, nós somos pesquisadores pontuais, nós não conseguimos nos aprofundar, como todas as pessoas citadas aqui, como teóricos. Lembrando que, no campo da mediação, os teóricos, muitos deles, partiram dessa prática em mediação ou em museologia. Então, é uma discussão fresca e muito aprimorada. Em relação a poder ou não se candidatar a uma vaga tendo uma titulação de mestrado ou doutorado, sim, é perfeitamente possível. Mas essa conversa tem que ser muito franca com a sua entrevistadora. De até onde você está disposta, quantas vezes já nos deparamos com essa situação, a estar nesses dilemas. que não é só a desvalorização salarial. Ok? Eu vou falar porque está na minha vez, tá, gente? Eu quero retomar o que o Igor falou, mas só fechando um pouco isso, que dá até para fazer uma relação com as duas coisas. Sobre a formação de cada um, essa questão que a Amanda coloca da graduação tem a ver, de novo, com o que já foi falado, com questões de mercado. Então, quando você pensa em fazer, por exemplo, faixas salariais, de algum ponto tem que ser partido isso em relação ao mercado, por exemplo. Então, o fato de ter a maioria dos educativos escolherem ou terem determinado que precisa ser graduado tem a ver com isso também. Mas é sempre uma equação muito grande e objetiva, mas também subjetiva, a escolha de um educador. passa, eu posso dizer, pelo Museu da Língua Portuguesa, essa questão da experiência, a grande maioria dos educadores do Museu da Língua Portuguesa não tinham experiência anterior, até porque era um museu totalmente novo, em termos de temática. Mas, para além disso, muitas outras nuances entram, até a composição do próprio educativo. eu já tenho um grupo de dez pessoas, o décimo primeiro que vai entrar, ele vai mexer em uma química. Aliás, a gente teve uma química também que trabalhou no Museu da Língua Portuguesa. Então, tudo isso é importante. Mas, falando disso também, retomando uma coisa que o Igor falou, que me preocupa muito, é essa questão de as exposições que estão viajando, que, por um lado, são maravilhosas, é importantíssimo. A gente teve algumas exposições muito nas franjas do estado de São Paulo, bem no interior, e lugares que eram importantíssimos, foi riquíssimo levar exposições para esses lugares. Mas, por outro lado, e também tive essa experiência pelo Brasil afora, essa questão de você pegar uma pessoa que está totalmente crua e que você tem pouco tempo para formar e vai trabalhar com grupo, é muito sério. Nós estamos mexendo com cabeças. E, a maioria das vezes, com cabeças em formação. Então, para isso, eu trago também um outro lado, que é aquilo que a Amanda estava falando, que é, se eu vou ser um profissional, mesmo que seja não assinado, mas a questão... Eu sou um educador de museu, eu escolho ser isso na minha vida, eu, pessoalmente, tenho que investir na minha formação. Então, não é só esperar do lugar onde eu estou trabalhando. Isso eu acho absolutamente fundamental. A minha vida, eu pautei nesta forma. E eu acredito muito nisso. Então, se eu sou um educador que me preparo para ser um educador de museus, um educador não formal também, claro, chega uma exposição sobre a estampa da China no século XV, claro que eu vou ter que aprender muito sobre isso. Porém, se eu já tenho uma formação, uma base de educação, eu consigo trabalhar isso, aprender isso de uma forma muito mais rápida e consistente do que alguém que não teve nenhuma formação ou que não buscou isso também. Por isso é que eu estou trazendo. Eu estou devolvendo a bola, que não é só a questão da instituição, é uma provocação. Se a gente quer ser um profissional, a gente tem que investir na nossa própria formação também. Boa tarde. Meu nome é Laís. Eu trabalho no Museu da Imagem do Som, no MIS. É igual você, Amanda. Eu acho que eu tenho até um novo questionamento, meio que pautado no título da Mesa Redonda. Educador em museus, terceirização, que eu acho que hoje é uma tendência muito forte, e eu acredito que é perigosa, dessa terceirização, porque eu vejo a diferença entre mim e colegas que são terceirizados. Eu trabalho em um museu, então eu tenho condições para desenvolver meu trabalho com qualidade, com infraestrutura e tudo mais. E eu acho que, às vezes, a pessoa que é terceirizada fica naquela ansiedade de, além de mostrar um ótimo trabalho, de eu ser um ótimo educador, o que eu vou fazer quando essa disposição acabar? E uma outra coisa é, nossa profissão tem prazo de validade? Porque eu acho que, a partir... Eu acho que, quando eu vejo encontros de educadores, eu vejo que é todo mundo muito jovem, e isso me preocupa muito, porque eu falo, gente, agora? E agora? O que eu vou fazer depois de, não sei, dez anos? Isso me preocupa. Então, eu tenho esses dois levantamentos. E gostaria de agradecer, porque hoje foi muito bacana. Meu nome é Fernanda, eu trabalho no Instituto Butantan. Apesar de eu não estar em nenhum dos três museus do Instituto, eu trabalho no núcleo que é responsável pela formação continuada desses educadores. E minha fala é bem complementar com o que você acabou de falar, depois que eu esqueci o seu nome, a Laís, que é a minha preocupação é essa rotatividade dos educadores. O que a gente vê, eu estou no Butantan há pouco mais de dois anos, e é incrível a rotatividade dos educadores o tempo inteiro. E eu vejo uma tendência, não sei se a terceirização, ou, em muitos casos, usar estagiário como educador. Então, o estagiário está lá, está sendo formado, quando ele termina de formar, ele está começando a ser um bom educador, você fala tchau, obrigada, e agora eu vou pegar o outro estagiário. Então, acho que a questão da profissionalização vem também a questão do plano de carreira, não só o salário, como já foi dito, o papel desse educador na instituição, porque, senão, você acaba tendo essa rotatividade mesmo e não tem um atrativo para as pessoas continuarem. Eu venho de uma educação não formal, da educação ambiental, que trabalhava com projetos, que é isso, você está em um projeto, o projeto acaba, tchau, e você fica naquela loucura. É muito mais complicado nesse caminho, porque realmente não tem um atrativo. Se encontrar outra coisa, vai ser sempre melhor. Então, acho que eu vou parar por aqui. Perfeito, Fernanda. Essa é uma questão também que nós estávamos falando outro dia no Comitê de Educativos, da Secretaria, que existe dentro, entre os próprios educadores, uma gama que vai de como se posicionar, ou como se entende, desde aquele que quer ser um educador de museus profissional, quer dizer, ele quer seguir a carreira nisso, até, por um lado, e, ao outro, aponta aquele que fala não, eu só quero estar aqui por este momento. E o que você trouxe, que é uma questão que eu tenho ouvido bastante também, a discussão, que tem muito a ver com os museus de ciências, que é o espaço de estágio, e que dá esse nó. Eu vou pedir que, se cada um de vocês feche de alguma maneira, com alguma reflexão, porque a gente já fechou as duas horas aqui nesse momento. Está bom? Obrigada. Bom, eu vou além desse debate da terceirização, precarização. Os assessores de público, por exemplo, você tinha assessores de públicos das instituições, e era interessante pensar, porque, em geral, jovens, em condições, muitas vezes, de vulnerabilidade social, que entravam no primeiro emprego, como assessor de público, e, ali, o tempo inteiro, no acervo, em diálogo com os educadores, dois, três anos se interessavam, não só por continuar a discussão com os educadores, mas muitos entrarem na graduação. A gente teve vários casos dos assessores de público que se encantaram, outros se tocaram pelo debate, a partir de acompanhar todos os dias as visitas dos educadores. E era legal a conversa, porque eles observavam as visitas de vários educadores. Então, eles tinham muito repertório, porque eles tinham um repertório de educadores das mais variadas perspectivas de abordar o mesmo tema. Enfim. E uma relação, agora, com assessores que são terceirizados, e aí quase que um ambiente de segurança, o público como inimigo, não mexe na obra, calma, calma, está com o educador, enfim. Então, é uma discussão, como o professor estava colocando, a gente estava batendo bola aqui enquanto as perguntas estavam acontecendo, a gente não está deslocado do mundo. Os museus estão muito inseridos no contexto desse debate da precarização, terceirização, não é uma discussão que é só nossa. Então, acho que a gente precisa estar muito atento à conjuntura, para entender efetivamente o nosso lugar de fala, o nosso lugar político. No mais, agradecer imensamente, pedir desculpas em nome do Museu Afrasil, da Neide, mesmo da minha participação, por esse incidente que aconteceu, ela viria, não pôde vir, eu vi, então foi uma fala quase do improviso, mas espero que a gente possa ter pontuado algumas questões que estão colocadas para todos nós. Está bom? Até a próxima. Obrigado. Bom, é uma realidade em muitos aspectos, embora nos anos 90 a terceirização também foi um dado, como eu citei nas mega exposições, não tinha como você deslocar educativos fixos para encaminhar para atendimento de 150 mil pessoas, enfim. Você falou de uma forma bastante específica, acho que eu não preciso ir muito além, nós estamos em uma área de militância, gente, constante, de afirmar muito o nosso trabalho, afirmar o que fazemos, numa espécie de crença em alguns momentos, uma crença consciente. Fico pensando em muitas coisas desse lugar de onde eu venho, eu trabalhei em alguns museus, alguns centros culturais e alguns espaços de cultura e memória, que aí é mais complicado ainda, não tem um endereçamento de acervo, nem uma preocupação com salvaguarda, tampouco com o pessoal. Mas eu penso que essa rotatividade me instrumentalizou como educadora para conseguir, inclusive, me proteger em alguns momentos, saber falar, saber defender a função e a atuação, principalmente. Agradeço imensamente o espaço. Eu sei que investir tempo hoje em dia é raríssimo. Fico muito feliz com a oportunidade de discutir sobre onde estamos e para onde podemos caminhar com pessoas com tantas perspectivas. E algumas angústias, elas simplesmente não serão sanadas por vários motivos. Um deles é a questão que o professor já destacou bastante, que é a situação da cultura. Somos profissionais dessa área. E, enfim, acredito que esse tipo de discussão é sempre necessário. Falta espaço, obviamente. e a gente precisa se deslocar em São Paulo, conversando com a Marina sobre esses educadores de outros estados que nós recebemos aqui no museu fazendo residência educativa. O quanto é maravilhoso ver que educadores paulistas se articulam de forma bem pessoal. Vocês estão aqui por motivos diversos para falar sobre o próprio trabalho. Enfim, eu acho que é só. Camila? Eu também queria agradecer muito a oportunidade que a Marina nos deu aqui nesta tarde, hoje, nos convidando para debater essas questões, esse auditório bastante... com perguntas muito interessantes. Eu acho que isso só tende a deixar como perspectiva que nem tudo está perdido. a gente está aqui justamente pensando novos caminhos. Como é que a gente vai lidar com uma situação muito difícil que a gente está atravessando, mas que já atravessamos também no passado recente. Parece que no Brasil as coisas são cíclicas, sempre estão voltando, mas, claro, a gente espera que não seja como uma farsa, como já disse alguém no passado. Uma vez como tragédia, outra vez como farsa. Mas eu acho que as perguntas, as situações, essas incertezas que nós estamos vivendo, eu acho que, também concordo com a Amanda, que a gente tem uma questão de militância na nossa profissão, mas acho que é fundamental o que a própria Marina disse, que a gente tem que investir fundamentalmente na nossa formação. Isso não vai vir apenas de política pública, a gente tem que ir atrás da nossa formação. Quando eu entrei lá atrás como educador do museu, que era estagiário, do antigo Museu de Pré-História Paulo Duarte, eu não sabia o que era essa função, o que era a educação não formal. Mas, para mim, foi um descortinar de possibilidades e perspectivas de atuação. E aí, na própria tomada de decisão de investir na própria formação, a gente consegue ver novas possibilidades. Então, eu acho que a gente... E esses novos cursos, quer sejam em nível técnico, graduação, pós-graduação, que a gente vem criando recentemente, eu acho que é um potencial enorme que a gente tem, e que essa tarde de hoje demonstrou que foi uma tarde de discussões muito profícitas, que eu acho que tem que continuar. E que a gente tem que se unir outras vezes para discutir outras questões. Então, quando a gente faz o curso lá na USP, que a gente vem para os museus, então a gente traz os alunos aqui no Museu do Futebol, leva para a Cunacoteca, leva para o Lázaro Segal, é justamente com essa perspectiva de que os alunos também possam ver outras possibilidades de atuação. Por exemplo, a educação não formal em diversos museus da cidade de São Paulo. Como isso é rico, e os alunos têm dado essa resposta para a gente quando fazem os trabalhos, as reflexões, enfim. Mas acho que foi uma tarde muito feliz. Eu agradeço e queria parabenizar a organização do evento. Eu queria agradecer muito a disponibilidade dos três e de todos vocês de estarem aqui. Muito obrigada a todos pela presença e até uma próxima vez. Obrigada. 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 Obrigada.